Estragando o meu desenho da Hermione que ficou bom. O papel já tava todo machucado de tanto que eu apaguei com a borracha. Eu pintei com guache, mas usei muita água e encharcou o papel. Tá parecendo uma aquarela de Chernobyl. Tentei arrumar o rosto com lápis de cor, mas ficou pior. Ficou assim. Até que tá aceitável. Ficou assim.